Feliz Natal Uma luz acesa para todos verem Terei a certeza que é Natal, é Natal Feliz Natal, paz e harmonia Feliz Natal, com muita alegria Feliz Natal, paz e amor Nasces ao valor Sabes muito bem Que Jesus me lê Esta hora é pra dizer-nos É Natal, é Natal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL